Milão faz os últimos preparativos para a Expo Universal de 2015. A edição deste ano traz à tona o tema Alimentando o Planeta, Energia para a Vida, que vai expor novidades na área da alimentação. 140 países participarão do evento. Mais de 20 milhões de visitantes são esperados para participar do evento, que começa amanhã e tem duração de seis meses. Os organizadores correm contra o tempo para ajeitar tudo até sexta-feira. Eu acho que os 70 pavilhões serão todos concluídos a tempo, disse Giuseppe Sala, comissário da Expo Milão. Na pior das hipóteses, haverá talvez um ou dois para serem concluídos. Estamos lutando para inaugurar sem ter nada para fazer. O Papa Francisco, por meio de um link, deve participar da cerimônia de abertura. Na ocasião, o Papa deve fazer um discurso abordando a importância do combate à fome e à desnutrição no planeta. No geral, 2 bilhões e 500 milhões de euros foram investidos na Expo, mas escândalos de corrupção e atrasos prejudicaram sua organização. A Itália, que conta com o sucesso da feira para ajudar no crescimento da combalida economia, quer mostrar sua capacidade para inovações e abrir as portas para investidores. A previsão é que o evento traga ao país 10 bilhões de euros em receitas derivadas principalmente do turismo. Apesar disso, manifestantes dizem que o evento está envolto em hipocrisia. A contradição é que hoje uma grande parte da população mundial não tem acesso a alimentos e água, afirmou o ativista Luca. Aqueles que são responsáveis por isso são as mesmas empresas multinacionais parceiras comerciais da Expo. A organização disse que as críticas não afastaram os visitantes. Mais de 8 milhões de ingressos foram comercializados antes da estreia. A feira vai fechar os portões no dia 31 de outubro.